Oi, rapazes de casa, sou homem boba Tira o louco mais alto Oi, rapazes de casa, sou homem boba É só que esse tempo Segura aí, gelo A melhor verdade Tem umas duas semanas que eu vim aqui Com a bruta porque eu morro Mas hoje é a segunda fila Geral de ressaca de ontem Encheram os corno lá de todo mundo Que coisa de beber cachete Tá bom, tá bom, tá bom Iro, iro, iro É o bote dos cachaceiros Iro, iro, iro É o bote dos cachaceiros Iro, iro Olha o bote dos cachaceiros Olha o bote tá no palco Tá filmando, tá tirando foto O bote dos cachaceiros Por favor, levanta o copo Você que tá passando Tá bebendo a cervejinha Por favor, levanta o copo Eu, iro, iro, iro É o bote dos cachaceiros Que isso? Aí, mas eu fico aqui Com certeza não tem só coisa assim Cadê o isqueiro? Temorou tomar Tá ligado, né? Cadê o isqueiro? Temorou tomar Só pra quem gosta É pra se vergonha É pra se vergonha Eu vou dar mal no pai E só quem gosta de... Vai! É pra se vergonha É pra se vergonha Eu vou dar mal no pai Sabe por quê? Puma, puma, puma Mulha de baladeira Vai! Puma, puma, puma Mulha de baladeira Vai! Ó, 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 ó Só pra quem gosta Vai! Vai! Ó, 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 ó Ó, 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 ó O cheiro dá Ó, 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 ó Mas tá ligado, né? Que do dia? Se você não tá sabendo Ó, 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 ó Eu tô aqui, ó Ó, 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 ó É pra gente Eu tô aqui opa Vouielen, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó